No ano de 1986 aparece uma voz cabo-verdiana, a Gardénia, que lhe apresenta uma maquete com temas interpretados pela Gardénia. Qual foi a sua reação quando ouviu aquela maquete? Foi muito boa por duas razões. Em primeiro lugar, hoje a música cabo-verdiana está muito difundida em Portugal e há bons executantes, bons nomes, etc. Na altura não, na altura a música cabo-verdiana era pouco falada. Aquilo que eu ouvi estava muito bem feito, a Gardénia canta indiscutivelmente muito bem e tinha depois uma componente que me agradou muito, é que ela não estava a tentar reinventar a música cabo-verdiana ou fazê-la de outra forma. Respetam muito as origens, respeitam muito a música tradicional cabo-verdiana, respeitam muito as bornas, as corredoras, fosse o que fosse. Foi a Gardénia que apresentou composições de Eugénio Tavares, do Capitão Casemiros, uma canção escrita pela mãe, Dona Mique, arranjos do Paulino Vieira, do Pericles Duarte, conhecido como Tec, de Toy Vieira. Estes foram os primeiros músicos de cabo-verdiana a trabalhar com uma editora multinacional em Portugal. Estamos a falar de nomes que eram completamente desconhecidos em Portugal. Nós passamos a conhecê-los a partir do momento em que eles surgem nos trabalhos da Gardénia. Quando ela me veio apresentar este primeiro trabalho, eu ouvi, gostei muito do que ouvi, achei que era um trabalho com muita dignidade, feito com muita dignidade, mas se me perguntassem nomes de autores cabo-verdianos ou arranjadores, não tinha qualquer ideia, ou músicos, não tinha ideia nenhuma. O Mar Eterno, que foi uma das Mornas que eu gravei também no mesmo disco com o Polygram, que lançou a Mornas num nível internacional, que despertou a música cabo-verdiana nessa altura, em 1986, que a Mornas estava muito adormecida. Repare, estamos na década de 80. Em 1980 começa com o Rui Veloso, com o Chico Fininho e com o Art Rock, ou seja, estava tudo a apontar para a música pop-rock, mas outras músicas de outros mundos não eram na altura habituais em Portugal. E, portanto, isto foi um bocado um tiro no escuro, mas acertamos em cheio. A minha avó, Carmen Firmino Morris, conhecida por Nené Dinhalota Xineco, morava precisamente em frente à casa do nosso grande poeta Eugênio Tavares. Eu desde o berço que eu ouço a minha avó e a minha mãe a cantar. A minha avó cantou ao colo do nosso poeta, portanto, ela sabia em primeira mão as coisas, as composições dele original, fresquinhas. A Gardénia é uma mulher que tem um passado onde toda a vida dela ouviu as coisas boas que se fizeram em Cabo Verde. Portanto, o mar eterno é a primeira morna a entrar na radiodifusão portuguesa, pela voz do Fernando Queixas. Do Fernando Queixas. E uma conquista extraordinária. Não, é qualquer um que cantava nos serões para trabalhadores. E ele, com a tese morena, vinda de Cabo Verde, não cantava assim de qualquer maneira. Claro, como eu era sobrinho de Eugênio Tavares e nós nos conhecíamos das escolas, ele dizia ah, eu quero cantar o mar eterno. Claro, nem sabia das Mornas da Brava, porque o Fernando Queixas era natural de São Tiago. E as Mornas não estavam assim divulgadas. E aí há uma fase interessantíssima, que era como ele haveria de cantar o mar eterno. Porque se ele cantasse o mar eterno como ele é, as pessoas não gostavam ou não o viam. E então o Fernando, depois, mal vieram dizer que ele era um detrator da morna, porque ele dizia, oh, Eugênio, isto tem que ir assim para as bandas do fado, que é para a gente entrar por aí. Pôs o mar eterno à moda de ser gostado através da radiodifusão, porque a radiodifusão tinha uma paneira valente, não era assim, com um grande acontecimento musical através do fado, porque o mar eterno era um poema único, em português, se ele cantasse um encriolo seria diferente. Depois, através dos tempos, a gente sempre agarrou ao mar eterno, não é? Ela fazia um pouco à semelhança do que tinha sido o início dessa música e as raízes, as verdadeiras raízes étnicas dessa música em Cabo Verde. E isso era pouco habitual, quem tentava pegar na música Cabo Verde dava-lhe um jeito, mexia, mudava, muitas vezes mal. E, portanto, uma das coisas que eu gostei muito quando ouvi o projeto foi porque havia a liberdade. Aquilo que estávamos a ouvir era realmente a música de Cabo Verde. quando a avó da Gardénia passa para Portugal e faz a gravação. Então, ela não precisava de ensaios de ninguém, porque ela tinha cantada morna ao colo de Eugenta Vaz. Portanto, foi isso e foi extraordinário. Era necessário uma voz para vence. Era preciso. E a Gardénia aparece na altura super indicada e canta o mar eterno. O mar eterno sem fundo sem fim O mar de túrbidas vagas ao mar De ti das bocas do mundo a mim Só me vêm dores e pragas ao mar Que mal te fiz, ó mar, ó mar Que ao ver-me pões-te arfar, arfar Quebrando as ondas tuas Te encontro as rochas nuas Portanto, só nesta quadra a gente vê que o Eugênio estava magoado, porque ele pergunta Que mal te fiz, ó mar, ó mar, que mal te fiz. Portanto, tem a ver com esse grande amor que foi para sempre no mar eterno. Portanto, há a Kate e o mar eterno. Estão as duas coisas. Portanto, é a figura da mulher que é uma coisa lindíssima. Porquê? Porque há um americano muito rico naquela altura, está a ver? Não era qualquer americano, que chegou ao porto de Forno num yacht com a sua filha Kate. Só que o Eugênio e a Kate apaixonaram-se. E quando os pais perceberam que a paixão estava a ficar cada vez mais a sério, não queriam, não queriam, porque a Kate era jovem e a Eugênio devia ter por volta dos 20 anos. Um jovem também, mas a Kate mais jovem ainda. E ele, o Eugênio, ia todos os dias à Cruz Grande, que é num cotelo. O cotelo significa como monte. Onde ele ia e tinha uma vista da Forna. Ele via lá o barco ancorado. Naquele tempo não havia caixa custável. E todos os dias ele ia ver o barco e eles encontravam-se. Só que uma bela manhã, uma manhã de nevoeiro, ele até teve que esperar até que o nevoeiro acalmasse e se parasse e libertasse, para ele ver o barco. Só que o barco já não estava lá, o yacht. O americano, pela noite, pela calada, desapareceu com a sua Kate. E o Eugênio ficou desesperado. E aí escreve O Mar Eterno. O sofrimento era tanto que as quadras nunca mais acabavam. Ele tinha que desabafar. E escreveu O Mar Eterno, a sua eterna dor. E assim é que surgiu esta linda morna que eu tive o prazer e a honra de cantar. O Mar, O Mar, O Mar. Bem-vindo a Borda. Bem-vindo a Borda Azores Airlines.